Eu sei que os sonhos são pra sempre Eu sei aqui no coração Eu vou ser mais do que eu sou Pra cumprir as promessas que eu fiz Porque eu sei que é assim Que os meus sonhos dependem de mim Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Não sei se os dias são pra sempre Guardei você no coração E eu vou correndo atrás Aprendi que nunca é demais Vale a pena insistir Minha guerra é encontrar minha paz Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir sempre Eu vou tentar mais Eu vou tentar mais Eu vou tentar mais Eu vou tentar mais Acreditar que sou capaz Eu vou tentar mais Eu vou tentar mais Obrigada.